A gente conversou com a pastora Adriana Homem na segunda, que parece que, vou trazer também esse assunto aqui, eu acho muito bacana, que na época, se a gente for ver as mulheres da Bíblia, hoje em dia, parece que tem mais ocupações do que antigamente, você via as mulheres lá cuidando da casa, dos filhos, do marido, hoje não, hoje você já vê mulheres indo para o trabalho, cuidando de outros afazeres, e aí realmente você acaba se perdendo em algumas áreas da sua vida, e trazendo esse assunto da identidade, da questão do governo, como é que encontra isso? Como é que você encontra o ser mulher dentro de todos esses papéis que nós exercemos? Primeiro você precisa firmar a sua identidade, porque uma mulher que não sabe quem ela é, ela é uma perdida, se ela é perdida no seu próprio conceito de si mesma, imagina nas outras coisas que ela governa, mas é uma perdida, sabe? A gente precisa ser muito firmada na nossa identidade, quem nós somos, porque também nessa busca de quem somos, nós temos um encontro com quem nos fez, com Deus. Não tem como você voltar ao jardim e você não encontrar com o teu Criador, né? Então é muito potente, então eu entendendo de quem eu sou filha, eu entendendo quem me criou, eu entendendo porque eu fui feita, a partir daí, sabe, Deus vai me ajudando a dar conta. Eu digo sempre a mulher assim, é possível dar conta? É, com a ajuda de Deus. Deus não quer que você, que você diz assim, ah, eu sou limitada. Não, você tem muita capacidade, Deus te fez com muitas capacidades de fazer, de gerenciar muitas coisas. Você não tem noção. Que capacidade Deus colocou dentro de você? Você tem capacidade. Agora você precisa usar a sabedoria que Deus, só tem Deus. Porque no livro de provérbios existe dois tipos de sabedoria, tá? A sabedoria que provém das nossas experiências vividas. Uma pessoa que viveu muito tempo, ela tem muita sabedoria, ela conhece muitas coisas porque ela viveu muito. Essa é a sabedoria, o conhecimento da vida, que no hebraico vai chamar de I-A-R-A. E existe a sabedoria, que é com S maiúsculo, que é o próprio Jesus. É um conhecimento que vem de Deus. E como o provérbio diz, só os retos recebem. E aí essa sabedoria, que é algo divino, sabe? É o que nos dá discernimento, é o que faz com que as coisas surjam, sabe? Que as coisas se transformem. Essa sabedoria é a I-A-D-A. E é essa que eu preciso, pra governar todas as coisas. Então é possível dar conta, sim. E Deus quer te usar nesse tempo, mulher. De algo tão extraordinário, sabe? Você pode se achar uma mulher limitada, eu não posso. Você pode, sim. Você pode, você tem poder em Deus. Você tem poder, sabe? Pra ser a mãe, pra ser a esposa, pra ser a empreendedora, pra ser a ministra. Pra ministrar mulheres, pra dar de bebê a outras pessoas, sabe? Você pode, sim. Porque fomos feitas para isso. Nós fomos feitas de um material muito maravilhoso. Então podemos se dar conta. Então, foi pra biga ali, ó. A gente sabe que, hoje em dia, a gente tá até conversando hoje com a Ana aí também, tá muito difícil a mulher encontrar ali o posicionamento dela como mulher em Deus, né? A luz da Bíblia e tal. Enfim. Mas a pergunta que eu vou fazer, eu fico meio pensando, né? O que perguntar. Não, pra não ser cancelado, né? Porque esse negócio de... É muito difícil hoje. Pode ler o que eu pergunto, obrigada. Não, porque é muito difícil hoje você falar sobre essa questão de identidade. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês, homens. Pode fazer. Pode, pode fazer. Qual é a angústia que vocês sentem em relação a essa ascensão da mulher, hoje em dia, na sociedade? Qual é a angústia que vocês, homens, ficam? Não, eu particularmente acho legal. Assim, eu não tenho angústia nenhuma. Se minha mulher ganhar mais do que eu, se ela quiser, não tem problema nenhum. Não vou me amarrar. Pode ganhar, se ela pagar minhas contas também, não tem problema. O Marcos, o meu marido, pensa a mesma coisa. Não tem problema nenhum quanto a isso. Eu acho que as mulheradas... A mulher tem que se posicionar também, obviamente, porque realmente, a gente vai olhar historicamente, a mulher sempre sofreu muito, sempre foi colocada em segundo plano, aquela coisa toda. Historicamente, a gente sabe disso. Então, eu, como homem, particularmente, eu acho maneiro. Minha mãe... Minha mãe, eu falo, não, eu tenho que fazer mesmo. Eu tenho que ir lá, tem que acontecer, esposa. Eu não tenho problema quanto a isso. Mas eu sei que ainda existe muito preconceito, muito homem que... A minha mulher não trabalha, a minha mulher não pode ir para a rua, a minha mulher tem que ficar dentro de casa, tem que cozinhar e tal. Enfim, isso, respondendo a pergunta, eu não tenho problema quanto a isso. Se eu quiser trabalhar, pode ficar à vontade. Ganhe mais do que eu, de preferência. Porque요, como você tem que ir para a rua, tem que ir para a rua, tem que ir para a rua.